E aí pessoal, beleza? Tô com o CS aberto aqui, mas não vai ser no CS que eu vou trazer a dica, hein? A dica vai ser mobile, isso, cara, vai ser pro seu Android. Basicamente é um aplicativo que vai ensinar a nós fazer smokes, flashbangs e mais algumas coisinhas. Se liga no vídeo aí que é sensacional, hein? Então pessoal, ó, esse aplicativo eu só conheço ele pra Android, até mesmo porque eu não tenho iOS aí pra tá testando. Vamos lá, abre sua Play Store aí pra fazer o download do Smoke Center for CSGO. É esse primeiro que aparece aqui azulzinho com a nuvem, ó. Faz o download dele aí e assim que eu concluir o download eu vou tá voltando pra mostrar como é que é a interface aí do aplicativo e como que ele funciona. É um aplicativo muito 10, cara, que vai ensinar todos os smokes, os flashes, molotovs e alguns esquemas aí pra gente ter pezinho e conseguir os pixels privilegiados. Então quando ele terminar aqui eu volto. Falou! Agora que nós baixamos o aplicativo, vamos abrir ele aqui e ver como é que é. Ele vai dar uma mensagem de boas-vindas e um breve tutorial aí pra quem manja dos ingleses, como é que funciona. Como eu não sei, cara, eu vou dando só next aqui, Doni, pra abrir o aplicativo e mostrar pra vocês aí. Ó, o aplicativo basicamente é assim, ó, você clica em Maps, escolhe o mapa que você quer aprender, uma smoke, uma flash ou alguma coisa. Vamos pegar uma mirage aqui. E aqui em cima, ó, você apaga aí o que você não quer saber, ó. Um exemplo, você quer saber só molotov. Você clica, deixa só molotov selecionada lá em cima, beleza? Aí onde tem as molotov aí, ó, faz de conta que eu quero saber a molotov da areia. Eu vou clicar onde é a areia ali no mapa, ó. Beleza? Aí ele te dá dois pontinhos vermelhos, que é dois lugares que dá pra fazer essa molotov. Clicando no pontinho vermelho que você quer, no meu caso eu vou clicar nesse daqui, ó. Ele vai te dar um vídeo, cara, ensinando como é que faz. Só esperar fazer o download do vídeo. Assim que o download é concluído, ele te mostra como é que é, ó. Tá, ó. Até com smoke, ó lá, cara, que bacana, ó. Ele te mostrou ali como é que faz o pixel ali se você tiver smokeado pra acertar a areia. Sensacional, né mesmo? Vamos ver de novo aí, ó. Essa nem eu sabia, cara. Alinhou ali, só vai e solta, cara. Caiu na areia, se tivesse um CT ali já ia estar queimando. Um exemplo aqui, que se eu quisesse ver uma smoke, ia clicar em smoke. Quero fazer uma smoke na caverna, certo? Opa, peraí, deu ruim. Deixa eu voltar aqui. Essa smoke da caverna aqui, ó. Quero fazer essa smoke da caverna do CT, ó. Eu vou clicar lá no CT. Ele de novo vai estar carregando o vídeo, fazendo download do vídeo. Assim que fez o download do vídeo, nós clica, ele ensina o pixel pra nós. Do CT, você aprendeu a fazer a smoke. Dá pra também clicar aqui, ó. Que ele vai aumentar a tela. No meu caso, não vai dar pra aumentar, porque eu tô gravando no computador, né? Eu teria que virar o celular aqui e fica ruim na gravação. Mas dá pra aumentar a tela pra você ver certinho os pixels aí. Outra coisa interessante que ele tem, cara. Essas estrelinhas aqui. Essas estrelinhas aqui são uns pixels bacanas pra você pegar e dar pezinho pro seu amigo. Ou alguns lugares interessantes do mapa que eu particularmente não conhecia. Um exemplo é esse daqui, cara. Opa, uma propaganda, né? Sempre tem. Desenvolvedor tem que ganhar dinheiro também, né? Não é mesmo? Vamos lá. Tá baixando aqui o mapa. Assim que baixou o mapa, ó. A gente clica. Padrãozão. Ele ensina que dá pra dar pezinho pra um camarada ficar ali, ó. No telhado, cara. Não sei pra que que vai usar isso aí, mas beleza. Deu pra aprender uma coisa nova que eu particularmente não sabia. O outro que ele ensina aqui é esse aqui. Esse aqui eu já conhecia, mas eu achei bacana ainda eles terem trazido aí no aplicativo. Que é o pezinho ali no Forest, cara. Ó lá, ó. Uma W, ó. Você pega o cara lá dentro, né? Show de bola esse pezinho aí. Então é isso aí, galera. Quem curtiu aí o aplicativo. Quem aprendeu alguma coisa aí com ele. Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal. Tamo junto. E fui! Tchau!